Multiplicando essas notas igual o Pablo Escobar Sapete de raça formando o cartão Medellín Tipo o Colômbia jogando fumaça por A Consequência da minha luta não vou parar aqui Eu te abo linha de frente, doutrina de carro, costurado Abusado menor, nós é tranquilo, malha com fonte De evoque ouvindo coisa e no último volume Do lado a gata pique modelo Hollywood Bate com dinência pro cartão Medellín Bate com dinência pro cartão Medellín Chegaram na pista se conformar que é bravão Gosto de velocidade por isso que eu falo disso no meu som Chegaram na no real trap sabe que vai não Pestando topo mostrando que nada é em vão Perfume mão black Boto pesa lá Boto pra nevar Só antena no shop Ô ô ô ô Topo de 10k Inês daí Mas eu saio, tô no pé, saio pra lá Joguei no meu pulso um carro forte Tô tipo o Lewandowski, bota no pinto e resolve Nunca contei com a sorte, nunca acreditei na sorte Sempre foi Deus, sempre foi fiafoco no objetivo e sempre foi assim Tote, continência pro cartel Medellín A sua família, que se sua inteligência nos permite suponer, eu os tenho perfectamente reconhecidos e ubicados como rea malparido Eu acho que não todo mundo está à venta, Bruno, assim que tu sigues escondido que eu te vou encontrar, eu não sei quando Eu te vou encontrar, e quando eu te encontre, eu te vou matar Como eu vou matar a você? Eu acabo de morrer de sua família malparido, eu vou matar